E foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados o fim da saidinha para os presos brasileiros. O repórter Vinícius Pacheco traz as informações e nos esclarece se a partir de agora os detentos não serão mais beneficiados com as saídas temporárias. Boa noite, Vini. Olá, Andréia. Boa noite. Na verdade, não se trata de uma proibição completa das saídas. Isso porque os detentos que estejam em regime semiaberto serão liberados para estudar e trabalhar. Para isso, eles também deverão apresentar alguns critérios relacionados ao comportamento. No entanto, a proposta proíbe a liberação temporária de presos em datas comemorativas e feriados, que é o que tem apresentado mais problemas nos últimos anos. Só para se ter uma ideia, de 2006 a 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos não voltaram para os presídios após a saída temporária. Entre as principais mudanças que ocorreram quando o texto foi para o Senado, está que o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo, com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não poderá realizar trabalho externo sem a vigilância direta. E com relação às tornozeleiras eletrônicas, teve outra alteração também. Passa a ser permitido o uso do equipamento de monitoramento também aos detentos em sistema aberto, em liberação e em liberdade condicional, perdão. O texto ainda segue para a sanção presidencial. Andréia, são essas as informações. Vinícius Pacheco para o Pix News. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.